Manda pra mim Sei que não tá bem Não tenta disfarçar tristeza agora Pode falar que às vezes você chora Tristeza bate forte em você Não tá fácil, eu sei Até parece o fim da sua história Provou de tudo que esse mundo oferece Jesus chegou e vai ser diferente Ele chegou pra mudar sua história E te dar uma vida de vitória Ele restaura sua família agora E o rumo da sua vida ele muda agora Ele chegou pra mudar sua história E te dar uma vida de vitória Ele restaura sua família agora E o rumo da sua vida ele muda agora Jesus Cristo muda agora Jesus Cristo muda agora Jesus Cristo muda agora Vem comigo assim ó Sei que não tá bem Não tenta disfarçar tristeza agora Pode falar que às vezes você chora Tristeza bate forte em você Não tá fácil, eu sei Até parece o fim da sua história Provou de tudo que esse mundo oferece Jesus chegou e vai ser diferente Ele chegou pra mudar sua história E te dar uma vida de vitória Ele restaura sua família agora E o rumo da sua vida ele muda agora Ele chegou pra mudar sua história E te dar uma vida de vitória Ele restaura sua família agora E o rumo da sua vida ele muda agora Jesus Cristo 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 muda agora